Salve galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Aruan. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a vocês que ainda estão aqui no canal, que eu imaginei que esse canal morreu. Mas é o seguinte, guys, hoje eu vou trazer um gameplay bacana pra vocês de Free Fire, usando aquele Resupply Map, que é um mapa de... Supplies? Mapa de... Putz, eu esqueci o que é supply em inglês. Equipamentos, mapa de equipamentos praticamente. E cara, eu tenho as minhas impressões, vocês vão ver aí agora no vídeo, e eu acho... Eu não vou falar, eu vou deixar no vídeo, porque eu vou deixar no teu vídeo. Mas se vocês quiserem mais vídeos como esse, ou quiserem dar alguma dica, por favor, deixem aqui nos comentários, e também se você gosta de Free Fire, deixa o like, e bora pro vídeo, guys. Vamos juntos. Vamos ver se dá pra fazer o gol ou não vai dar pra fazer o gol. Tá. Primeiro jogo meu, no Free Fire aqui, nessa season, porque ela foi resetada. Então bora que bora. Eu só preciso saber como que se usa exatamente aquele Resupply Map, que eu vou usar... Deixa eu ver. Eu gostaria muito de cair em Peak, em Hangar, em Bima, algum lugar desse, só que vamos usar aqui o... Resupply Point Map on Map. Então eu vou cair aqui... Nossa, o bom que a gente vai conseguir cair justo em Catu aqui, bonitinho. Tem gente caindo aqui junto comigo, beleza. Vejo uma, duas... Não, vejo uma pessoa só. E o Resupply Map tá logo aqui embaixo. Eu vou tentar cair direto nele, eu não faço a mínima ideia do que pode vir. Mas vamos tentar. Eu só não sei se tá no andar de cima ou se tá no andar de baixo. Eu acho que tá... Opa! Caramba, já peguei aqui alguns itens aqui muito importantes. Tá, já matei uma pessoa. Tá, vou sempre dar uma olhada aqui pra ver se não tem mais alguém. Isso aqui faz o quê? Tá, é só isso então. Então o que que veio no Resupply Map? Veio um Makar. Um Kappa 3. E é isso. E agora a gente vai tentar fazer milagre aqui. E não morrer. Tô vendo uma pessoa ali. Ah, peraí, 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 peraí. Beleza. Matamos dois. Vamos que vamos, bora, bora. Pegar uma cara... Cara, eu não vou falar que isso aqui é muito... É... É muito leal. Porque, pô, você pegar uma cara logo assim, já de começo, cara... É muita sacanagem, mano. Eu não acho que isso aqui seja muito leal aqui, não. Mas beleza. Tem gente aqui em cima. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Não vejo mais. Ele tava ali em cima. Tem um carro aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui pra eu ver se eu vejo ele. Não, não vejo. Deixa eu entrar dentro da casa. Vai que ele queira abrir fogo contra mim. Eu tô bem de boa. Tá, a gente tem um capa 3 e a gente tem... Então, vamos lá. Comprar a briga, gostei. Isso. Muito bom. Vai lá, vai lá. Muito obrigado, muito obrigado. A safe fechou pra gente? Deixa eu só pegar ali. Porque eu matei uma pessoa aqui. Até agora eu não vim pegar aqui o bagulho dele. A safe vai aparecer em 3 segundos. Maravilha. Vou pegar essa 2X aqui. Porque essa 2X aqui vai ser interessante. A R, colete. Tá, não preciso disso aqui. Eu só queria saber uma coisa. O que é isso aqui? Esse galão aqui. Eu não sabia que tinha... Isso aqui foi atualizado, né? Porque antes, quando eu jogava, não tinha esse galão. Entendi. Tá, a gente tá jogando até muito bem. Tem uma AK aqui. Só que como eu tô com isso aqui... Tiro isso aqui. Tá, a gente tá com o colete 2. Cara, esses galões aqui são muito complicados, velho. Só lá dar aquela vasculhada aqui pra ver se tem mais alguma coisa ali pra gente pescar... Pra gente pegar. Como esse... Mano, eu tô ouvindo barulho. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Tá, então eu acho que agora a gente vai lá pegar aquele loot lá mesmo. Tá, por enquanto tá tudo ok. Eu tô com uma... Eu tô com uma M16, eu acho. Diria que é até um pouquinho roubado a gente pegar essa cara logo de começo. A gente tá fora da safe. Oxi. Beleza. Mano, a gente não vai morrer. E a gente não tem kit, né? Não, a gente tem dois kits. Beleza. Deixa eu rodar um aqui, então. Tamo junto, bora. Beleza, o cara tem uma 2X. Nada de interessante. Tamo bem, por enquanto. Tamo bem. Vou só ver aqui se o amigão aqui na frente... Tinha alguma coisa. Porque ele acabou nem pegando o negócio dele aqui, né? Deixa eu pegar e ficar de baixo pra cima toda hora. Opa, aquilo ali é uma pessoa. Olha a impressão minha. É uma pessoa. É uma pessoa e ele caiu. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pelo que eu tô vendo, parece que não. Opa. Beleza. Próximo. Matamos 5. Tem 13 vivos. Ou seja, a gente tá muito bem. Tá, vou só dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa ali em cima. Pra ver se ele dropou alguma coisa, na verdade. O drop caiu ali do outro lado. Não, é do outro lado. A gente tá fazendo um... A gente tá fazendo... Um escarcel por causa dessa car, velho. Ah, é do outro lado que dropa. Saquei. Tem um drop ali. Deve ser em pique aquilo ali. Quanto mais... O máximo de recurso que a gente conseguir de, tipo... Pegar coisa pra se curar, bomba, essas coisas, vai ser muito importante. Porque a gente tem uma cara... Mano, a gente tá praticamente com o jogo ganhado porque a gente tem uma cara, velho. Ter uma sniper é muito complicado, mano. Na moralzinha. Ó, bag level 2. Magic kit, beleza. E agora a gente tem isso aqui. Tá. Um do lado do outro. Vamos dar uma averiguada. Tem 12 pessoas vivas. A gente pode muito bem ganhar isso aqui. A safe tá comendo, então a gente vai ter que ir. Beleza. Uma pessoa vendo a gente. 10 pessoas. Ou seja, eu contra 9. A gente tem 3 kits. Tá muito de boa. Vamos dar aquela leva averiguada aqui pra ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Bora que a safe vai comer. Caraca. Mano, você não pode fazer um mínimo coisinha aqui no... No free fire que você toma dano, né? É muito absurdo. Vamos dar aquela olhada aqui. Vamos ver se tem alguém ali. Se a gente tivesse a WM seria muito interessante. Só que pode ter alguém ali no drop. Sempre com a WM4 na mão. Opa. Tem uma pessoa ali. Tá. Matamos um. Beleza. Vamos dar aquela leve averiguada agora no drop aqui pra ver se tem alguém. Vamos ver. Colete 3. Grosa. Vamos de grosa. Vamos de grosa. Tamo bem. Mochila 3. Beleza. Cara, tamo de grosa e cara. É, pra gente perder isso aqui precisa fazer muita coisa, viu? Vamos usar um aqui. Rapidinho. Bala de AWM. Agora a gente vai. Vamos dar uma averiguada ali naqueles... Primeiro vamos dar um reload aqui. Tenho mais 5 pessoas, então tá meio que tranquilo, eu acho. Vou dar aquela averiguada por aqui. Não sei onde que o pessoal deve estar. Vamos ver. Eu acho que pode ser win essa aqui, guys. Matamos 6 pessoas. Só dando aquela leve averiguada aqui pra ver se tem alguém. Ou pelo menos se eu acho alguém. Olha, outro avião caindo. Caraca, eu não sei quem que é a pessoa que tá pegando todos esses loot. Mas a pessoa que tá pegando todos esses loot aqui deve estar muito farmada. Com certeza deve ter alguém aqui em Potinque. Com certeza tem que ter alguém. Porque caiu 4 loots um atrás do outro aqui. Eu vou ficar aqui um pouquinho beirando os cantos enquanto não fecha. Porque a gente tá com uma... Opa. Olha uma pessoa aqui. Tem uma pessoa ali embaixo que eu acabei de ver. Ganhamos a troca. Tamo bem. Eu contra... Opa. Foi aqui. Tem gente ali. Agora que eu tô vendo. Deixa eu ver. Onde será que ele vai aparecer? Tem um ali. Deixa eu dar aquela recuperada básica. Nossa senhora. Caraca. Outro loot ali, mano. Deixa eu ver. Calma aí. Beleza. Não sei de onde tá vendo o tiro. Levando muito tiro e não consegui. Opa. Ah, não. Tô fora da safe. Meu Deus. Agora que eu vi. Pronto. Já tô dentro da safe. Tá tranquilo. Vou fechando aqui pelos lados aqui de Potinque. Ele também vai ter que pegar a safe. Ou seja, eu tô um pouquinho meio que tranquilo nessa parte. Tomara que não tenha ninguém aqui nessa torre. E tem. Tem uma pessoa lá. Vamos pegar. Rodar um kitzinho aqui. Vamos pegar. Vamos pegar. Tá, um x1. Beleza. Se ele tiver kit agora, eu iria agradecer demais. Obrigado pelo kit, meu mano. Tá. E agora, vamos ver se a gente sai bem. E aonde que tá essa última pessoa. Não faço a mínima ideia de onde tá esse candango. Não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Fechou e fechou lá pra cima. Então, eu já tô indo pra lá. Direto pra lá. Porque eu não tenho muita escolha. A safe tá fechando. E essa safe aqui bate pra caramba. Ele deve tá em cima do morro. Acabei de ver ele. E agora a gente vai ver se realmente eu sou bom aqui com a sniper ou não. Ah, eu morri, mano. Eu dei uma no capa dele. Mas o cara foi mais esperto que eu. O cara foi mais esperto que eu. Eu dei uma no capa dele, mas ele me matou. Ficamos em segundo, galera. Oh, meu Deus. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, a primeira vez que eu uso esse Resupply Map. Não sei. E, cara, acho ele super roubado. Porque querendo ou não, você ganha capa 3. Você ganha algumas habilidades. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.